Feiticeira, aninhar-te ao meu lar De que fogo revestido Oh, daquele um apagado Viestes do feiticeira Se agradar-me ao ouvido De que fontes, de que águas De que chão, de que horizontes De que neves, de que fráguas De que cedes, de que mortes De que norte, de que lida De que desertos de norte Viestes do feiticeira Inundar-me de vida Isto está um bocado agresto hoje Isto parece-me-se um jefe do portal Que moço, o que vocês acham aqui O que eu tenho aqui, Toninho? Hahahaha 1 1 2 A gente vai dar uma bala de bala de bala de bala de bala de bala de bala. Oh Francisco, não deixe voar, hein? Olha aí a foto! Espera aí, espera aí, falta aí mais dois! Mas agora aqui ainda voltou! Agora aqui, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.